Rode becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um repasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Eu sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um repasse é o pai dela Só porque eu sou negu, moro no barraquinho, mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL